Réveillon chegando e turistas em transatlânticos começam a desembarcar no Rio de Janeiro para curtir a festa da virada. E toda essa movimentação pode injetar aproximadamente 3 milhões de reais na economia do município. E o setor hoteleiro também está otimista. Não é isso, Maurício de Almeida, direto do Rio de Janeiro. Bom dia pra você. Olá, bom dia, Renata. Eu estou aqui no Porto do Rio de Janeiro, onde agora pela manhã dois navios já chegaram e daqui a pouquinho uma terceira embarcação deve atracar no Pierre Mauá. Ao todo, durante toda a temporada do Réveillon, sete transatlânticos vão passar pelo Porto do Rio transportando 20 mil turistas que devem gastar aproximadamente 3 milhões de reais aqui no Rio de Janeiro. Esses turistas também geram empregos, tanto que o Porto do Rio contratou 700 funcionários temporários que vão trabalhar durante toda a temporada de 2019 e 2020 de cruzeiros que chegam aqui na cidade. E uma pesquisa realizada pelo Ministério do Turismo revelou que o setor está otimista. O maior índice de confiança foi registrado aqui na região sudeste, onde os empresários revelaram que nos próximos meses pretendem investir em seus negócios. 63,1% dos empresários falaram que pretendem fazer novos investimentos até março do ano que vem. E o setor hoteleiro também está otimista em todo o país. Essa pesquisa do Ministério do Turismo revelou que no terceiro trimestre deste ano, o faturamento do setor hoteleiro no Brasil aumentou 29,4% em comparação com o mesmo período do ano passado. Renata. O dia está bonito por aí, Maurício. Muito obrigada pelas suas informações. Bom trabalho. Bom trabalho.